E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje eu vou fazer um vídeo para quem está começando a jogar o jogo, mas se você já joga, vale a pena você ver também. Ah meu Deus, comecei o jogo? Ah meu Deus, o que eu faço? Ah meu Deus, por que eu vou? Ah meu Deus, que personagem eu devo comprar? Essas são algumas das perguntas que diariamente me fazem. Inicialmente, descubra como cada mapa funciona, o que é super rápido, vai? Anjo gigante, moeda, alienígena, dragão, planta, golem, bicho treta, maldição, laser, sino, robô e nuke, uau! Saber disso não leva nenhum dia. O que demora é você entender como o jogo flui. Primeiro, aproveite e jogar com os heróis que estão de graça. Com isso, você consegue não só ver o que ele faz, mas que os heróis que os inimigos estão jogando também. Tente ler os talentos aos poucos e entender cada um. Não se preocupe com o build agora, vai? Não vai fazer diferença para você. Isso a gente vai falar mais para frente. Comece a entender o jogo. No Heroes of the Storm, não temos itens. Em outros jogos, uma pessoa com muitos itens é visivelmente melhor que a outra. Uma está gigantesca, destrói todo mundo com teco. E a outra está tipo, ah meu Deus, é fácil. Aqui, transforma esses itens em talentos. Para adquirir uma vantagem, a gente tem que ter o talento a mais do que o adversário. E como que a gente faz isso? Experiência. Muito bem. Aqui é onde as pessoas se enganam. A melhor fonte de experiência são os minions. Quando digo melhor, não é a maior. Vamos entender isso. Um herói no começo do jogo dá em torno de 300 de experiência no nível 1. Uma wave de creep dá em torno de 420. Esses dois números aumentam com o seu nível. Porém, uma wave de creep aparece em cima, no meio e embaixo. E é muito mais saudável para a sua vida você simplesmente matar eles, porque eles não querem te matar a toda hora. Ou seja, o jeito mais eficaz de ganhar experiência é matando os minions, não só os heróis. Isso é o que as pessoas chamam de soak, quer dizer absorver. Por isso, quando dizemos que um personagem tem wave clear, wave clear significa a velocidade em que o herói limpa os minions, é tão importante. Óbvio, você não precisa ser a prioridade. Mas é importante de você conseguir matar, porque para isso você consegue se movimentar no mapa, sem perder o XP dos minions. E não é só isso. No momento que você limpa essa wave primeiro que o seu adversário, ele fica forçado a ficar naquela lane, porque senão ele vai perder a experiência. Então é uma situação de você está ganhando ou você está ganhando. Se você for embora, você está ganhando. Se ele for embora, você está ganhando. E lembrando também que eles empurram a lane para você, porque eles dão dano extra em construções. Olha só. O que eu estou falando não significa nunca sair da lane, só mate creepy, ah meu Deus. Não. Heroes, como todo MOBA, depende da situação. O que eu estou explicando é, antes de um objetivo, limpa a wave. Se você está vendo muitos minions vivos, pede para alguém ir lá. Ou vá lá. Só entenda que algo que times fazem, que é usar essa pequena vantagem num jogo comum, diz muita coisa. Dá para você ter uma vantagem contra o time adversário sem matar um herói. Isso é possível. Ok? Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal. Aqui embaixo estão minhas redes sociais e o apoio de vocês é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês estão gostando de ver e se vocês gostaram. Ok? Falou! Tchau! Tchau.